Música Hoje a gente tem um duo de violino e viola Marcelo Jaffé e Bettina Stegman E o aspecto que a gente pega, quer dizer, quando a gente fala de violino solo Ou de viola solo O primeiro nome que a gente tem é Bach O Bach, uma obra que ele criou para violino solo Ele estabeleceu, aliás, não só na obra que a violino solo Bach é talvez individualmente o compositor que mais influenciou a música sidental Ele tem uma obra absolutamente gigantesca Não dá para entender onde ele arruma o tempo para escrever tanta música Para todas as formações, de todos os tipos E o que o Bach fez, na verdade, resumindo barbaramente Ele unificou, na verdade, primeiro os estilos nacionais que tinha na Europa Da música francesa, da música alemã, da música italiana No período barroco E, na verdade, no fundo, com as obras dele Ele sempre publicava séries grandes Seis suítes para violino solo Seis partitas Seis suítes francesas Dois volumes com 24 períodos e fugas cada um Ele sempre fazia assim Era para cobrir todas as possibilidades A obra dele tem esse caráter meio enciclopédico E o que ele fez, na verdade Na música ocidental A gente tem, essencialmente, o que a gente tem é isso que a gente chama de tema Que é um fragmento, um pedacinho de música E variações desse tema É assim que se constrói a forma musical Você tem um fragmento de música E esse fragmento vai sendo modificado e transformado Expressando coisas diferentes, sentimentos diferentes Com caráteres diferentes Essa é, digamos, a ferramenta básica do compositor da música ocidental A gente sempre tem isso Pelo menos durante todo, até o século XX E dentro do século XX, ainda com muito Pelo menos de algumas das correntes O que o Bach fez, foi, na sua obra, nessa obra gigantesca Foi mostrar as milhares de maneiras e de possibilidades Que existem de se transformar um tempo De se variar um tempo Então, hoje, a gente começa com uma peça, a Chacona De uma das suítes para a violinha no solo do Bach Que vai ser tocada na viola, pelo Marcelo Que é, na verdade, um verdadeiro monumento É uma obra imensa, parece uma catedral E, a partir daí, a gente vai ter algumas, digamos, Algumas ressonâncias, alguns reflexos da música de Bach No século XX O que é, na verdade, um verdadeiro monumento Amém. 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 Para nós é muito fácil relacionar o Villa-Lobos com o nacionalismo porque ele trata de assuntos brasileiros e a gente conhece os assuntos brasileiros. Mas e os assuntos húngaros? Quais serão? Muita gente aqui sabe, por exemplo, que para falar batata com salsicha fala rocot crumple. Você sabia disso, Dante? Pois é. É uma língua muito esquisita e na maior parte das vezes a música procura traduzir exatamente a língua da onde ela é produzida. Existe uma relação muito próxima, na verdade muito óbvia, entre a música e a linguagem. Alguns consideram a música como uma forma de comunicação, como uma linguagem. Aliás, o filósofo, né? Como é que fala o filósofo? Antes de existir a linguagem existia a música. Porque aí você tem um ritmo de fala, você tem o vocabulário todo organizado de determinada maneira e em cima disso daí você coloca sons. Bom dia, bom dia. Você pode fazer bom dia. Você fala que é uma outra forma de utilização da música versus linguagem de forma direta e objetiva. Vai a um estádio de futebol e ouve as torcidas cantando louvor ao seu time ou não louvor ao juiz. Vocês podem escolher o tipo do canto, mas vocês podem ver que a relação entre o som e a palavra é absolutamente perfeita. Lembrando que o Villa-Lobos, é uma grande confusão em relação à música do Villa-Lobos. Muitas vezes as pessoas procuram os elementos africanos na música do Villa-Lobos. E o Villa-Lobos estava muito mais interessado, aparentemente, pelo conjunto da obra, no elemento do índio brasileiro, do que no elemento do afro-brasileiro. Então, o próprio Choros 10 é tudo texto em tupi, né? O taca-taca-marajá, esse daí. Ele inventava, porque ele não era bobo, né, também. Claro, eu escrevi 1.500 peças diferentes, tinha que inventar muita coisa. Então ele era muito louco. E o Bartóque era tão louco quanto o Villa-Lobos, porque ele vinha de um país onde se fala uma língua que não é possível ser compreendida. Você está preparado? Então, é uma língua que não é possível de ser compreendida pelos seres humanos nessa terra, né? Só para vocês terem uma pequena, um gostinho do que é o húngaro, a minha assistente aqui agora vai mandar para vocês uma palavra em húngaro. Estão preparados? Como? Uma salva de palmas! Agora, o que é interessante, vocês ouviram na Chaconne que o Bartóque tacou uma quantidade absurda de notas para fazer as maravilhas que ele faz. E agora, nos doitinhos de Bela Bartóque, olha quão pouco ele usa para produzir tanto. Fundo. 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 Amém. 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 O Pendereski nasceu no ano de 1933. A gente faz uma matemática básica, a Segunda Guerra Mundial começou no ano de 1939. A invasão da Polônia foi logo na sequência, ou seja, ele era uma criança pequena na Polônia, vivendo os humores da guerra. Na verdade, nasceu em 1933. Ele pegou já uma Europa bastante bagunçada com o final da Primeira Guerra. São situações de vida muito atrapalhadas. E como a gente bem sabe, aquela região é uma região meio que de passagem. Não sei se vocês já olharam no mapa, a Polônia está no meio do caminho entre a Rússia e a Alemanha. Enfim, é o lado de cá da Europa e o lado de lá da Europa. Então, quando alguém quer brigar com alguém ali do outro lado, eles passam por cima da Polônia, invadem e chutam quem estiver na frente. É verdade. Então, durante um certo tempo, essa cidade daqui é polonesa. Daí, durante um certo tempo, essa mesma cidade é russa. Daí, durante um certo outro tempo, essa mesma cidade é alemã. E os poloneses que moram ali, enfim, azar deles, né? Vem pro Brasil. Sei lá o que tem pra fazer. E é óbvio que o compositor não faz mais do que retratar a realidade em que ele vive. É o que nós fazemos. Nós, todos os seres humanos, somos o produto das nossas experiências, né? Alguns dizem que a gente carrega também as experiências de outras vidas. É sempre muito curioso, porque as outras vidas sempre foi imperador, rei, príncipe, princesa, né? Ninguém nunca foi faxineiro do palácio do faraó, né? Sempre era o faraó, coisas assim. Então, eu não acredito muito nisso por causa disso. Se alguém me dissesse que eu era o cara que limpava o sangue da guilhotina da Revolução Francesa, é diferente do que ser o líder da... Então, a gente sempre tem essa relação. Mas o Penderes, que não tem nada a ver com nada disso que eu estou falando, ele tem a ver justamente com essa realidade complicada da Polônia e, consequentemente, mais tarde também, uma realidade do mundo. Ele alcançou grande sucesso como compositor no início da década de 70. No início da década de 70, ele escreveu uma peça que tinha originalmente o título de 8 minutos e, se não me engano, 34 segundos ou qualquer coisa assim. Essa peça daí teria esse título como uma referência ao tempo da duração da bomba atômica que foi jogada sobre Hiroshima. E aí, ele acabou mudando de ideia e, como título da música, ele deu um título mais expressivo, mencionando exatamente uma... Eu não me lembro exatamente o título da música, mas é um tributo às vítimas de Hiroshima, assim, acessado. E ele conseguiu grande sucesso com essa música, entrou no cenário internacional como grande compositor e, daí pra frente, a sua carreira deslanchou. É claro que, naturalmente, ele fez as suas experiências como compositor, que recebeu as influências dos grandes mestres do experimentalismo, que experimentavam todos os tipos de sons, ruídos, combinações de notas. Em uma outra peça do Penderetsky, ele tinha 52 músicos no palco tocando e cada um desses 52 músicos tocava, em um dado momento, uma nota diferente. E todo mundo junto ao mesmo. Então, vocês imaginam a quantidade de barulho que aquilo fazia, né? Vocês imaginam como aquilo devia agredir o ouvido de quem estava tocando e, certamente, muito mais o ouvido de quem estava ouvindo. Mas, é óbvio que ele não estava tão preocupado em desenvolver uma questão musical, especificamente, quanto ele estava preocupado em desenvolver uma questão psicológica. Com o passar do tempo, naturalmente, ele percebeu que só desenvolver aspectos psicológicos ou afastavam do seu métier de músico e só se preocupar em fazer experimentos como compositor ou afastavam daqueles que consumiriam o resultado do seu métier, que era o público. Consequentemente, na medida que o tempo foi passando, ele começou a escrever música que tinha mais sons mesmo de verdade, menos barulhos e etc. No ano longínquo de 1982, ele escreveu um concerto para viola e orquestra. Esse concerto para viola e orquestra, como não poderia deixar de ser, é uma obra absolutamente brutal na qual a gente bate na viola tanto quanto a gente pode e a orquestra responde batendo muito mais forte do que a gente. Então, na nossa próxima entrada, eu digo a gente e os violistas, né? Solistas. Na próxima entrada, a gente bate mais ainda na viola e a orquestra bate mais ainda. E é uma música que está inteira baseada no intervalo do meio tom, né? Aquele intervalo muito próximo. O concerto é quase inteiro voltado a esse intervalo, então é um intervalo de muita tensão. Dois anos mais tarde, movido pelo enorme sucesso de público e crítica que ele conseguiu com o seu concerto, ele resolveu escrever uma cadência, uma cadência que tem como material temático exatamente o material do concerto. E é exatamente isso que eu vou tocar para vocês neste exato momento. Então vocês se preparem, porque essa daí é uma música brutal, é uma música onde qualidade de som não é o que eu vou estar procurando, uma música, enfim, vocês já entenderam a ideia. E aí 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 Amém. 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 E a gente tem o prazer e o privilégio de conseguir ouvir a música do Astor Piazzolla, que negócio. Amém. Ele nasceu, ele não nasceu em Buenos Aires, ele nasceu em Rosário, não é isso? Nicarceu em Rosário, o jovem Astor Piazzolla adorava jogar futebol mas parece que ele tinha uma perna mais comprida do que a outra, ou ele tinha uma perna mais curta do que a outra, se vocês preferirem, não faz muita diferença, porque ele não conseguia jogar bola muito bem, ele talvez conseguisse, olha só, ele talvez conseguisse jogar como centroavante do Flamengo, Porque historicamente o Flamengo bota o pior cara lá para jogar de centroavante E ele marca todos os gols Lembra do Fio Maravilha? Então, o Piazzolla era o Fio Maravilha Então ele não teve escolha Ele teve que procurar outro tipo de atividade Foi fazer música E aí o pai dele, vendo que a Argentina não ia para frente Pegou a família inteira e se mudou para os Estados Unidos Eles foram morar em Nova York E em Nova York o jovem Piazzolla teve contato Com uma música mais ou menos nova que se fazia naquele país Que era o jazz E em Nova York, pasmem vocês Ele ganhou esse instrumento tão tipicamente argentino O bandoneon Não é engraçado que o Piazzolla foi ganhar um bandoneon em Nova York? Ele era a mestina de Carlos Gardel em Nova York Era assim? E assim começou a grande mistura da música do Piazzolla Porque ele ouvia o tango em casa Ouvia o Gardel cantando do outro lado Mas ele ouvia o jazz sendo tocado ali do outro lado E ele tinha aquele instrumento Que é uma caixa estranhíssima Com dois foles e um monte de botões Que disse o Daniel Binelli para a gente Que não faz nenhum sentido A gente perguntou para ele Como é que toca o bandoneon? Qual é a lógica? Ele falou Não tem, toca e pronto E o Piazzolla começou a misturar o jazz com o tango E depois ele voltou para a Argentina E ele foi tocar na orquestra do tango tradicional Era muito chato E aí ele começou a inventar Ele noévo tango E o pessoal brigava com ele E ele falava Não, não quero nem saber Não, mas você não sabe o que você está fazendo Ele falou Então tá bom Aí ele foi para a França Para estudar com a Nádia Boulanger E a Nádia Boulanger Tentou ensinar um monte de coisas para ele E aí eu até que ele lá pelas linhas Mas escuta e me diz uma coisa O que é que você compõe? Ao invés de tentar escrever O que eu estou dizendo para você Aí ele mostrou um tango para ela E falou Meu amigo Isso é extraordinário Eu não tenho nada para te falar Você trate de escrever Isso que você já faz tão lindamente E tchau E o Piazzolla voltou Começou a escrever Como é que é? Balada para um louco Balada para um louco Ele escreveu isso daí No início da década de 1960 E ele conseguiu um imenso sucesso Ele cantou Ele tocou essa música Num dos festivais Se não me engano na Itália Conseguiu um sucesso tremendo E aí a carreira dele começou E não parou mais Muito bem E aí lá pelas tantas Ele começou a montar Os seus conjuntos de tango Nos conjuntos de tango Não pode faltar um violino E aí é difícil encontrar O violinista que sabe tocar tango E aí o que que faz? Escrevem-se exercícios Para que o violinista Toque bem o tango E é exatamente um desses exercícios Que vocês vão ouvir agora Que é o estudo tanguístico número 6 E o estudo tanguístico número 6 Que vocês vão ouvir hoje É extraordinariamente bem tocado Não somente pelo fato De que ela toca violino muito bem Que vocês já conseguiram perceber Que ela de fato toca violino muito bem Mas pelo fato fundamental Que ela nasceu em Buenos Aires Ah Música 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 Aí a gente vai para Heitor Villa-Lobos, né? É desnecessário a gente falar que é Heitor Villa-Lobos, música brasileira, mas eu acho que talvez seja possível a gente considerar a obra do Villa-Lobos dividida em três grandes fases. Sendo que a primeira fase é essa, a primeira grande fase da experimentação quando ele descobre o som, ele descobre o Brasil, ele descobre as músicas populares ou eluditas ou elaboradas ou não elaboradas, viaja pelo Brasil, compõe e vai para a França. Essa daí seria possivelmente a primeira grande fase do compositor Villa-Lobos, depois a gente tem a segunda grande fase do Villa-Lobos quando ele volta ao Brasil, isso daí, então estamos falando até 1930 mais ou menos, né? Na primeira fase. Ele volta ao Brasil por volta de 1930, exatamente porque ele estava sem dinheiro para viver na Europa. E aí o Getúlio Vargas ofereceu a ele aquele projeto espetacular de desenvolver o ensino da música. É tão engraçado o nosso país, né? Porque agora, hoje, em 2008, estão votando novamente esse projeto. Você vê como a gente dá um passo para frente e dois para trás a vida inteira? A gente... não é hora de fazer... o que você está fazendo aqui? Não é hora de fazer comício político, mas eu acho que a gente deve pensar nessas coisas todas, né? A educação me parece a grande saída para o nosso país ir para frente. E o Villa-Lobos fazia isso daí entre 1930 e 1945, que foi uma época extremamente rica em composições, quando ele escreveu As Baquenas Brasileiras, Diversos dos Choros. Ele misturava um aspecto didático na sua composição para fazer com que as pessoas que não fossem musicistas se sentissem confortáveis com a música erudita. Então, esse caráter didático, esse caráter brasilianista, vamos dizer assim, caracterizou esse período que durou mais ou menos entre 1930 e 1945. E aí, a partir de 1945, daí para frente, o final da década de 1940, até o fim dos dias do Villa-Lobos, ele faleceu em 1959, seria a terceira e grande última fase dele, seria uma fase mais cosmopolita. Teoricamente, foi quando ele descobriu os Estados Unidos, descobriu a América, o Villa-Lobos, e a América descobriu o Villa-Lobos também, por que não dizer assim? E, diante das grandes viagens, longas viagens e frequentes viagens que ele fez naquele país, ele mudou um pouco a sua linguagem como compositor para uma linguagem um pouco mais cosmopolita, vamos dizer assim. Esse duo que a gente apresenta é um duo de 1946, é uma obra que já não nos mostra tanto o Villa-Lobos folclórico. É uma obra que tem algum caráter do primeiro Villa-Lobos francês, mas já nos mostra o Villa-Lobos tentando ser aquilo que, entre aspas, a gente poderia tentar chamar, e falo isso daí com todo o respeito, de gente grande. Quer dizer, ele estava procurando acabar com outros rótulos que pudessem ter impingido a sua obra ou a sua pessoa. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.